Mas hoje é o lugar do sul desse país, do estrela, da terra brilha e unir o ar. No ar, bendita, é do braço, do revo, é imortal, do futebol, é do braço, de um brilhão, Brasil, Portugal. Seja bem-vindo ao canal Futebol Aço, eu sou o Dieguinho, então galera tá entrando no ar, vai? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto